Fala Deus, composição de Roberto Reis, gravando, produtor Eugênio Simon Se você está sem saída e quer uma solução Não deixe o desespero tomar conta do seu coração Deus tem uma palavra que resolve e traz consolação Desprema o corpo e escute agora o Deus da tua salvação Fala Deus, o teu falar consola Fale com o teu filho afligido O íntimo da alma chora Consola agora o coração ferido Fala Deus, o teu falar consola Fala Deus, o teu filho afligido O íntimo da alma chora Consola agora o coração ferido Fala Deus, o teu filho afligido Fala Deus, o teu filho afligido Sua dor que é tão grande desaparecerá Basta só uma palavra dele Pra tudo mudar Faça a tua parte Confia sem dúvida Fala Deus, o teu falar consola Fale com o teu filho afligido O íntimo da alma chora Consola agora o coração ferido Fala, Deus, o teu falar consola Fale com o teu filho afligido O íntimo da alma chora Consola agora o coração ferido Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus